3, 2, 1 Então é isso aí galerinha, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo de Clash Royale Já mete o dedo no like e se inscreve no canal, beleza? Hoje a gente tá aqui pra fazer o punch malucão no Clash Royale, mano Já tô vendo que eu vou ficar bolado Como que vamos naquele pique? Quem não me segue ainda no Instagram, segue lá Que eu sempre tô fazendo uns stories aí, umas paradas legais pra vocês, beleza? Ai, caramba Malditinho Vamos lá, vamos que vamos Cabaninha É, eu acho que esse barril de bárbaro dele aí, barril de goblin não foi muito bom Provavelmente a gente vai ganhar aqui Salve aí pro Kauan, salve pro Jonas Ai, botei a tropa errada, véi Não Mano, vou botar o veneno Esse cara aqui é muito noob, tá? Muito noob mesmo e eu tô jogando muito mal Barril de bárbaro não, pô, ele jogou barril de goblin Ai, vai Ai, sentando na piroca Vem Tá na gaiola, vem Beleza Ô bandida, era pra você encostar na torre, hein Pô, o cara gastou tronco ali à toa, não sei porquê A gente tá indo bem, hein Vou botar a troncada Eu esqueci dessa porra, desse... Nossa, mano Ei, tu tá na gaiola para aspirar do bom, ei Mata, mata, mata essa vagabunda Vamos que vamos Vai Boa, 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 boa Vamos pegar Olha aí, Rian, dou um real Tamo junto, Rian Ciclar veneno Vou botar aqui bem no meio pra gente pegar aqui, ó, tudo Ciclar veneno de novo Vamos que vamos Tamo influindo Tá fluindo pro nosso lado aqui, velho Ele acha que eu sou trouxa, né Agora ferrou, velho Não acredito, mano Não acredito, mano Puta que pariu Mano Tomar no cu de deck também Nossa, velho Nossa, velho Não Mano do céu Eu gastei zap Eu gastei zap a toa Eu mereço me explodir Eu vou me explodir, cara Eu vou me explodir, cara Vamos lá, vamos que vamos Vamos apertar ele aqui Vamos apertar ele aqui Valeu, mano Vamos lá, vamos que vamos, mano Vamos que vamos, mano Cê tá ali a mamona Puta que pariu, fudeu Puta que pariu Meu amigo Que mané draw game, rapá Vai, 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 vai Nego do Morel Live tá em alta Manda salve pra Belém do Pará Salve pra Belém do Pará, Lucas Tamo junto, mano Valeu aí A live tá em alta Vou perder o cacete Desgraça Para de ficar falando Que eu vou perder, mano Vamos que vamos Salve aí, Carlos André Salve Hugo Henrique Convenhamos Eu botei super cagado Eu botei super cagado E mereci perder Mereci perder a torre, velho Mano Fudeu, fudeu Ô, desgraça Vou tentar fazer o combo agora Sortido Vai, junta, Elixi Junta, Elixi Vai, vai, Macumba Vai, Macumba Esse cara é muito noob, velho Eu não mereço perder pra ele Porra, bola de fogo Não sai mais não Filha da puta Ai, eu não fiz isso Fudeu Fudeu Vamos subir isso aqui Pô, mas pior que esse Clash Royale Ele irrita tanto Por quê? Você parece que você tá jogando em círculo Você não sai do lugar Eu tava com 4.084 troféus ainda há pouco 19 minutos de jogo Eu não saí do lugar, velho Boa, corredor Chupa Eu falei o quê? Eu vou ganhar 3 seguidas com o meu deck, tá? Porque o meu deck é foda Igual eu Fico triste quando você ganha Valeu, Igor Aqui, ó Palma pra você Porra Eu quero ganhar, cara Eu quero Eu quero subir 4.600 Falta que entra o troféu ainda Vem que vem que arrasta ela Passa, passa Lalalara Vamos que vamos, nego Nessa noite de domingo Esse Corredor avançadão Slap pra acabar com tudo Fudeu Perdi a torre Caralho Caralho Porra Burro Dá vontade até de botar o corredor aqui de qualquer jeito Mas não vou fazer isso não, mano Nossa, velho Vacilei feio, né O coletor de elixir dele lá é preocupante Porque eu já ia falar Ele tem 3 mosqueteiras Seu puto Seu puto Lachica da puta Ah, mano Que deck chato Foda-se Eu vou falar uma coisa pra vocês Clash Royale é o jogo que mais estressa no mundo Por isso que eu não tenho mais jogado mais do que 3 partidas de Clash Royale por dia, velho Eu só jogo pra gravar Essa porra Vai tomar no cu Ui, que maravilha Mudeu o agro muito bem mudado Nossa, cara Isso aqui foi muito boa Essa jogada aqui Ó, bate palma pro Nick daí Bate a palma Bate palma Papapum Era melhor ter botado o tronco, né Que era 2 de elixir Eu não pensei Beleza, cara Eu tenho medo de fornalha Que puta que pariu Nick, você é gay? Claro que não Tô maluco Eu gosto disso aqui, ó Henrique 28 aí 228 solda do Real Valeu, mano Boa, desgraçado Vai botar mais galera Filha da puta Caralho Caralho Que filha da puta Que filha da puta Beleza 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 Agora é a minha grande entrada Vai do hit Corredor Filha da puta Gostoso Seu maravilhoso Até que enfim Você fez alguma coisa Que preste pra mim Rapaz Oxa Vou botar até um podcast Agora, mano Podcast Boladão Vai Põe Caraca Mano Mano Nível 5 Velho Não Não vale Cara Não vale Contra mim Nível 5 Cara Aí Botei até o corredor No meio Ali Sem querer Caralho Ô Filha da puta Você não tem mãe Não Arrombado De merda Arrombado De merda Vai dar o cu Por isso que o Lenhador Tá vindo nível 5 Cara O espelho dele É nível 7 Velho Nível 7 Velho Mano Eu vou desistir Cara Se eu não ganhar Essa partida Eu vou desistir De jogar O cara Tá brincando Comigo Mano Parei Parei De jogar Nessa desgraça Mano Isso aqui Minha última Acabou Vou mandar um salve Pra galera Que me seguiu Lá no Instagram E lembrando Se eu não chegar 4.600 troféus Nessa temporada Eu vou doar Um gift card Lá no meu Instagram Beleza A temporada Vai acabar Quando Então é isso aí Mano Tamo junto Galera Vou parar Essa live Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixe teu like Se inscreva no canal Me segue lá no Instagram Aquele forte abraço E fui Pau na chapeleta Vamos lá no Instagram